Oi, R2. Meu nome é Carolina. Tenho 27 anos. Na cidade de Natal é São Paulo, mas faz 10 anos. Dei pra Madrid. Vou trabalhar no departamento de extensão da EGD, aqui em Madrid. Tenho muita vontade de começar. Eu me formei em Relações Internacionais, fiz uma pós de Economia Política Internacional, uma história engraçada. Uma coisa que ninguém sabe de mim é que eu não sei pescar. Eu não sei porque eu faço isso com o meu rosto. Eu achei que isso era uma coisa legal de fazer e uma pessoa que eu não conhecia de nada, essa pessoa falou, por favor, nunca mais. Essa profissão. É a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. A RD eu espero crescer e me desenvolver e aumentar minhas capacidades. Eu espero poder dar para a EGD esse projeto de extensão que eles querem, trazer para a Europa. Trazer o Brasil. Poder ser a minha maior empresa de marketing digital na Europa. Pessoas. Pessoas. É como um super flojo. Não, está bem, está bem, perfeito. Eu não sei a que te parece. É isso aí. E o que dispara o trás? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.